A CIDADE NO BRASIL Nossa sede de sangue nos sacia. Acalma nossos medos. Busque o sangue antigo. O deficiente da fragilidade dos homens. Suas vontades são frágeis. Suas mentes imaturas. Se não fosse pelo menos... A morte... Se não fosse para o undorba. Se não fosse pelo menos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vámonos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL